Música Boa tarde, bom dia, boa noite, nossa hora que vocês vão estar vendo esse vídeo aí Queria agradecer a vocês aí que estão compartilhando, assistindo, se inscrevendo no canal Espero que todos continuem nesse pique, nessa garra que nós estamos dando a vida por vocês Pra agradar vocês e ir mais além, valeu? Se inscreva no canal, compartilha com teus amigos, com teus familiares E lembrando, não é apologia ao crime Estão me mostrando os dois lados, valeu? Da prebozada e da criminalidade Então tamo junto, amassa papai! Ativa o sininho! Ativa o sininho aí! Isso é tudo, pessoal! Mais um dia, senhor, que tu vai abençoar meu dia Que o livro vai ser um dia abençoado, senhor Fala, meu padrinho, como tu tá, pai? Tá sumidão aqui, gente Vou trabalhar, vou rolar agora um sinal ali Vou tentar, né, mano? Porque, ó, é sufoco Mas Deus abençoa, mano, Deus abençoa Deus abençoa o corre Fala, pai, como tu tá, velho? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não adianta lá, pai Parta dessa vida aí, que isso não é vida, não Isso é ilusão, hein? Valeu, pai Deus te abençoa aí, moleque Fala, menininho, ô, como tu tá, dos olhos azuis? Suave, meu padrinho? Bom trabalho aí, você é bem Na paz, na paz Tamo junto, padrinho Vou meter o pé, pai Se pá, mais tarde eu passo aí no jogo de futebolzinho, já, pai? Ainda? Aquecer, né? Hoje o dia vai ser corrido, pai O mundo ficou torto, criou um buraco no nosso bolso As economias viram sobrevivência Oi, Quinzinho, como tu tá? Suave, como tu tá, velho? Tudo bem, graças a Deus Tá sumido, hein? Lá vai o Quinzinho, mais um dia de batalha Vai vender aquela água no Sinão É melhor levantar uma garrafa de água no Sinão Do que segurar um fuzil na favela Como é que tá lá na frente? Sim Tem que pegar a visão nenhuma do que tu quer pra tua vida, hein? Tem que seguir com nós, não, tá chutando? Marca com nós aí, não é porque eu não gosto de tu, hein? Tem que caçar um orgulho melhor pra tua vida Pra estudar Pegou a visão? Tô dando papo reto Água é dois, ó Água, água! Água é dois, ó É, Padre, água, faz isso daí Água é dois, Padre, bem gelada Não, suave, eu não te juro Valeu, pai Vem, viciador Caga nó, pai, vem, vem Vem, que é o que, viciador Tira a mão da caca Que é o que? Só pra te parir Pai, espalem, espalem Viciador Ó dá merda Calma, rapaz, calma, merda A Champions F3 tá vindo Tentar de gracinha no Hang em São Brindar, mata chão de ondas Acaba tudo bem, porra Vem, vem, viciador É, eu do trevo, eu do trevo, tá fazendo forma, senhor Mó paz aqui no Trevo. Mó paz aqui no Trevo. Valeu, pai. Mó paz na ponte pequena, pai. Mó paz na ponte pequena. É isso aí, mano. Pai, de 30 metros está onde hoje? Aqui, pai. Mó paz na ponte pequena, pai. Mó paz na ponte pequena, pai. Mó paz na ponte pequena. Não, suai, pai. De 30 metros, já é bom cliente. Não é pra mim, não. Não faço isso, não. Como é que está lá fora lá? Oi? Como é que está lá fora lá? Mó paz, só passou três barcos antes da tacadão. Mó paz. Certo. Aqui tem de sobra pra eles. É isso, Mó paz, Mó paz. Ae da boca dessa vinha, o padrão está descendo aí, valeu? Tividagem. E ae da principal, tividagem aí. Vim, vai, vai, vai. Pode ir, vai, vai. Pode ir, vai, vai. Pode ir, vai, vai. Ponte caiando e se precisa abrir fuga. Com a cara no jornal, se hoje nóis tá conhecido. Por onde passa, chama da atenção das puta. Kana tenta subir, primeira esquina, tá fudido. Ela me avistou da esquina da vila, bolado. Com o Kit 4-4, arrogante e refletivo. Matão 600 e o Tchogão tá de fuzil do lado Com a panamã na bíblia É isso, é isso, boa par, valeu, mano? Que legal, rapaz, ó Valeu, mano, tá aí, cara, cara, cara Valeu, 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 valeu Ah, amigo, boa par, valeu Vai, peraí, tá com a qualidade, irmão? Vai, Maguila, bate a frente lá Tem parada lá, ó, larga o ar, você, Maguila Tá bem reta, hein Fica na atividade lá, viado Pra chegar nas coisas boas aí, tá ligado, mano Falei com o maluco aí, tá ligado, maluco lá de fora E tipo assim, ó, tem as brabas, mano Aí tipo assim, ó, mandou o piloto ir lá Piloto se engana essa meta lá, tá ligado Essas drogas aí, tipo assim Bagulho é o pulmão da favela, mano É uma droga, mano Tem que ter droga boa Bagulho caiu rendimento pra caralho É, ó, padradinho, água é dois, ó Água bem gelada Água, água, Deus vai abençoar, padrinho Água, 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 água É, padrinho, água Valeu, padrinho É, padrinho, água, pra fortalecer o esquio Cadê os amigos da van, água Água bem gelada, meu padrinho Acorda de manhã Porra, Pedrinho Bagulho dava fila, mano No retão Tá ligado? Vai na boca aí Hoje em dia o bagulho tá como? Tá fraco Essa porra é esses cana aí, filha da puta Tá ficando como só aloprando Aí mais esse bagulho também Do cara de pedra também Fudeu o batalhão legal Fudeu a nossa firma, pô Tá pé reto Pô, perdeu vários bagulho aí, entendeu? Pô, é foda O dinheiro que tu pediu pra me trotar tá lá na bolsa Volta onde? Vou precisar desse dinheiro aí, filha Vou precisar desse dinheiro aí, tá ligado? Olha naquele setor lá só, nós sabe Ah, tá, naquela meta lá, né Aquela metinha, ó Deixou debaixo aqui o bagulho lá, né Piloto Atravessando a cidade pra ir desenrolar com o gringo Pô, aí, tá ligado Pai, pô, aí É ele 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 Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma não, tá? Toma não, meu irmão Vai, tá lá, você Tá lá Agora vai ser só paz, pô Agora é só paz, pô Ver esse andamento aí É ele Agora é só mudou Pra ele Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Tão, 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 tão Olha que alusão, tá ligado? Olha só a piscina, tá ligado? Olha só a piscina, tá ligado? Dupi vai passar na casa da Mila, aonde a mochila tá intocada. Cara, a nossa responsa... Chirro 9 já viu, tá tranquilo, vamos entrar na favela. Todo mundo como, com cuidado, irmão. Tem tranquilidade? Caralho, mal que alusão, qual for? Toma água aí, rapaziada. Toma água aí, rapaziada. Toma água aí, tá ligado? Só a piscina minha pra ela ficar tranquila. Porra, a bagulha é só... Tá só sucesso, mano. Caralho, louco, ele mexe. A gente vai fazer a divisão. A gente vai entrar por aqui, você é paisana pela entrada lá. Vamos fazer essa maquina. Boa divisão, meu frio. Rapaziada, rapaziada. Rapaziada, rapaziada. Valeu? É bagulho da zona, valeu, frio? Vamos passar, morador. Oi? Boa tarde, frio. Tá na hora que eu fiz, por favor. Vamos... Pega a visão aí, com dois pings, valeu, frio. Meu prazer de arratar o guio. Tati! . 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 Vou só apagar que o Guaravir tá aqui pra te adubar aqui. Já é. E ele tava no banheiro. Já é, mano. Dropee comete um erro. Deixa o fuzil na mão da atividade. Confiar, hein, mano? Pode confiar, mano. Tá por reto, mano. Mas não é de como, de hoje não. De moto é pouco. Suado. Essa é a atividade. Sempre marulada. Ai, tio. Que dia do Guaravir. Esse é o menor emocionado. Foi logo pegar o telefone pra tirar foto do fuzil. Moral, olha. Bem-vindo a vocês. Quer trocar de amargo? Caralho, descana, maluco. Descana, porra. Descana. Descana, porra. Descana, porra. Os policiais estão perto do dropee. Mas não vê ele. Moleque ligeiro, cara. Descana entrado, cara. Descana entrado, sai, sai, sai. Descana entrado, porra. Descana entrado Bota a cara. Pira paraي. Bota a getra! Bora, bora, vencer, porra? Bota a derrubين. Vamos lá, vamos lá! Vai, vai, vai! Boa tarde, meu amigo. Poder uma cerveja só para mim, por favor? Fala. Eu tô aqui, esperando, aguardando para você. Tô aqui afora na rua B7. Venezuelano. Mais conhecido como gringo. Matuto do tráfico. Tá bom? Valeu. Vamos tentar para o patrão, mané. Bora, bora! Bota a cara, porra! Bota a cara! Bota a cara, mané! Bota a cara, mané! Bota a cara, mané! Bota a cara… ... Bom, venezuelano? Sim. E o outro? Bem bom? Sou lá da favela do Amassa. Eu sou velho. Vê um palco para mim para a gente mesmo. E aí, tudo tranquilo? Tranquilinho. O que acontece, meu camarada? Eu vim aqui a mando do Tim, da favela do Amassa. Você vê aquele mando do Tim, né? Isso. Através do Buta, o Coroa, da favela do RJ. Estão passando por uma dificuldade lá. O nosso produto não está com uma qualidade boa. Mercadoria ruim? Mercadoria ruim. Isso aí. Então, o pessoal tem reclamado e está chegando na cabeça do patrão lá. E o patrão está revoltado. Então, ele fez contato com o Coroa, que passou o teu contato. Falou para você ter a mercadoria boa. Entende? Neste momento, eu estou falando com o meu patrão. Vem aqui por WhatsApp, entendeu? Puxou. Mas você está pensando que mercadoria precisa de maconha, mariguana ou só boca? Então, estamos precisando das duas. Tanto da maconha, quanto da coca. Beleza? Está pensando o quanto quilo eu preciso, sabe? A princípio, uns 50 kg de maconha. Para começar? Para começar, mais uns 20 de coca. A gente vendo a qualidade do produto. Mais mariguana que coca. Mais... Isso aí. A gente tem mais demanda... É, porque aqui a gente vende com mais facilidade a maconha. Entendeu? Mal o piloto sabia que na favela do Amarca, estava o ano maior tiroteiro. E aí? Passa o chefe! É o chefe! Passa porra! Vai tomar o do azul! Vai morrer! Estão tirando a puta, galera! Vai morrer! Porra, 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 porra! Pode vir! Pode vir, pode vir, pode vir, pai! Estão segurando! Vem, vem, vem! Paz, vem! Deixa que escapasou. Paz, deixa eles tentar. Vem, tão fazendo o teu acontesão, pai! Vem, vem! Pode vir, pode vir! Menorque estava com o 2F, jogou o fuzil para o alto. O 2F pegou o fuzil e veio ajudar o patrão. Sua força! Pra caralho! Fora, parceiro! Friar o b*****! Fora, mãe! Mandei! Abaçam! 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 Vem! 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 Quando um está correndo da polícia O outro está correndo para vender a última água Os policiais acham o dinheiro que estava enterrado E agora, como vai pagar o grêmio? Bota geral para ir embora, apresenta essa pistola aqui E o dinheiro a gente vai dividir essa porra Que eu quero trocar de carro, porra Vai tomar no cu Cura essa porra aí Bora, baboso, vambora Bora, com uma luta certa Ó, aproveita, separa o pedaço do informante E dá lá que tu sabe que o negócio é o coelho lá Marca da treta O que é o trofeio, mano? 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 Calma, mas tem um amigo ali, a equipada ali, mano Tem que chamar a enfermeira, para sorrar de falar Para sorrar de falar O que é o trofeio? Onde ele está, mano? Tem que passar a visão antes, cara, porra Daqui a pouco o padrão aqui com o cara O cara está baleado com aquele que passa a visão Tá doendo, porra Tá doendo, mano Mano, passa o rádio para o trofeio aí, mano Passa o rádio para o trofeio aí, mano Passa o rádio para o trofeio aí Passa o rádio para o trofeio aí E aí, trofeio, passa a visão no certo, mano Pega a visão de lá, mano Pega a visão de lá, velho Mano, vai ficar de vida de lá embaixo lá, mano Sustenta, mano Palmeia ali, palmeia ali Legal, a gente está precisando de um produto de qualidade Então são 50 quilos 50 de maconha Maconha Com 20 de coca Beleza Mas vou falar para você Pagamento tem que ser na vida, entende? Na vista Sem problema Se o produto for de qualidade Não tem problema Eu falo com o meu patrão na hora Ele manda liberar o dinheiro Beleza Quanto seria isso? Eu vou garantir para você Que essa mercadoria é da melhor A melhor que existe aqui no mundo, entende? Então quanto? Isso Vamos falar de valores São 150 mil reais, entende? O que acontece? Têm que ser nota de 100 Se você entenda Nota de 100 para não fazer muito volume Nota de 100 para não fazer muito Muita quantidade de nota Sim, para não chamar muita atenção É, beleza Então 150 mil e nota de 100 Correto Beleza Beleza Tranquilo Tranquilo E você vai receber onde? Recebe aqui mesmo? Ok Eu pego aqui no seu guarda, entende? Mas Dinheiro em mano A mercadoria é chegando Entendeu? Dinheiro na mão De acordo com a mercadoria Exatamente Não, enquanto isso Não tem problema Porque lá eu falo E libera na hora E se a mercadoria for boa Como você está falando E como a Coroa falou Sem problema nenhum A gente fechou uma nova parceria E negócio fechado Negócio fechado? Negócio fechado Então um brinde Uma nova parceria Agora você faz parte também da favela do Amassa Muito bom Eu vou ter que ir Eu não vou apresentar essa porra não Foda-se Vou comprar um carrinho elétrico pra minha filha Piloto chegando na favela Acha estranho que não tem ninguém na atividade na Ponte Pequena Tem vários skins espalhados pela comunidade Muitos não querem segurar o fuzil Muitos não querem segurar o fuzil Entendeu? E é isso aí mano Tá ligado? Eu vou de meia-guinha aí Dinheiro honesto Todo dia eu levo um ganha-pão pros meus filhos dentro de casa Entendeu? E é isso aí mano Hoje em dia eu peço duas vezes antes de como Que eu dar um fuzil e botar na mão Eu cheguei de uma pistola na cintura Tá entendendo? De ficar no radinho estourando fogo Entendeu? Eu fico aí vendendo meia-guinha aí E fugir aí durante a semana Dá pra me ganhar o meu ganha-pão Melhor coisa que eu faço Trabalho honesto né mano? Trabalho honesto Tá ligado mano A Massa RJ não faz apologia